Não dá nem pra acreditar, mas é isso, uma obra que não tem um ano. Mães e bebês ganham mais tempo em casa, licença maternidade começa a contar depois que os dois estiverem em alta do hospital. Tá com dificuldade de receber o dinheiro do empréstimo consignado do Auxílio Brasil? Vamos explicar o que está acontecendo. Tem show do Charlie Brown Jr. em Brasília? Como assim? Eu vou te contar, vem comigo, eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal, ele já está no ar. E a gente começa essa edição com uma novidade no trânsito. Você que utiliza ali a Estrada Parque Indústria e Abastecimento, a partir de segunda-feira, dia 24, a Épia vai ter um corredor exclusivo para ônibus. Bom, você está vendo aí, né? Como é que vai funcionar? No trecho de 7,5 km que vai do entroncamento com a Estrada Parque Dom Bosco até a DF 025, a estrada, aliás, até a Estrada Parque Taguatinga e PTG. Então, nesse trecho aí. Por enquanto, será uma operação experimental para verificar a viabilidade desse corredor exclusivo nos dois sentidos da via. A faixa exclusiva vai funcionar nos horários de pico, das 5 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 e meia da noite. A gente vê que o trânsito é muito intenso por lá e a gente espera que isso realmente possa colaborar. Essas são imagens agora ao vivo. Bom, lembra que o governo, por meio da Caixa, liberou benefícios do Auxílio Brasil, aliás, beneficiários do Auxílio Brasil, a buscarem um empréstimo consignado? A parcela tem de ser ali no máximo de 40% do valor do benefício? Muita gente ficou ali na expectativa, aí depois acabou pedindo o empréstimo, mas para alguns o dinheiro ainda não saiu. Sônia Guerreiro. Pois é, vivia várias reclamações de beneficiários do programa que foram aprovados para receber o empréstimo, mas até agora sem previsão de quando o dinheiro vai cair na conta. Ficou até uma dúvida se o consignado do Auxílio Brasil estaria paralisado. Já que o Ministério Público, junto ao TCU, pediu a suspensão da liberação dos empréstimos para impedir que a medida seja usada com finalidade eleitoral. Mas o caso ainda não foi julgado pelo TCU. Em resposta, Caixa informou que não houve adiamento da liberação do consignado, mas admitiu que o grande número de pedidos causou lentidão nos processamentos, gerando atrasos de até cinco dias. E só do dia 11 a 20 de outubro, foram mais de 200 milhões de acessos ao aplicativo. Mas a Caixa deu uma dica, Vivi, e é a seguinte. Se o pedido de empréstimo apresentar status em processamento há mais de dois dias, ou cancelado, os beneficiários podem fazer outra solicitação. Pelo Caixa Tem, pelas lotéricas ou mesmo pelas agências. Só lembrando quem tem direito ao empréstimo, aqueles que já recebem o benefício há pelo menos 90 dias, tendo tido acesso a, no mínimo, três parcelas do auxílio. E quem tiver alguma dívida em atraso, deve primeiro ir a uma agência da Caixa. Suane Guerreiro, para o SBT Brasília, segunda edição. Obrigada, Sônia, e fica a dica aí, né? Olha, agora à tarde teve confusão em uma escola particular em Águas Claras. O padrasto de uma aluna foi ao colégio para buscar a menina, mas não pôde levá-la para casa. Ele se revoltou, se exaltou com os funcionários e partiu para a agressão. Mas veja por que ele foi impedido. Segundo a direção da escola, o Conselho Tutelar informou à unidade de ensino que a mãe não teria mais a guarda da adolescente. Diante do comportamento agressivo do padrasto, a polícia foi chamada. Ele foi preso, levado para a delegacia sob vaias dos alunos que presenciaram toda essa cena aí. Felizmente, a situação foi controlada. A escola, gente, tranquilizou as famílias dos estudantes e disse que a polícia e demais órgãos competentes estão trabalhando aí nesse caso. Agora, imagina o constrangimento dessa adolescente, né? Que bom que a escola garantiu, então, a segurança dela. E muitas mães não sabem que podem ficar mais tempo com o bebê em casa quando ela ou o filho precisam ficar internados depois do parto. A maioria dos ministros do STF votou para manter o início da licença maternidade a partir da alta dos dois. Arthur nasceu no fim de julho, mas faz menos de um mês que veio para casa. Prematuro, ele ficou 58 dias internado. A cada dia que ele estava internado, permanecia internado naquele hospital, era menos um dia do convívio dele conosco. Comecei a pensar, poxa, ele vai sair do hospital com dois meses e eu tenho quatro meses de licença. Pensei até em não retornar ao trabalho. Greciane soube que uma liminar do Supremo garantia a ela o direito de estender o período de afastamento do trabalho e compensar os quase dois meses que o filho ficou no hospital. Foi um alívio, tanto para mim como para toda a minha família. Em março de 2020, o ministro Edson Fachin concedeu uma liminar para que a licença maternidade começasse a ser contada a partir da alta médica, da mãe ou do bebê, a que ocorresse por último. Isso para internações que durassem mais de 15 dias. A decisão foi regulamentada no ano passado e agora julgada pelos ministros no plenário virtual. Para a fundadora da ONG Prematuridade, o julgamento traz mais segurança jurídica para as mães. Para ter o direito assegurado, ela orienta as mulheres a comunicar à empresa quando a criança precisar de internação. As mulheres autônomas que trabalham como MEI, empregadas domésticas, que atuam diretamente, lidam diretamente com o NSS, elas devem procurar o NSS e justamente fazer esse aviso também, levar a certidão de nascimento do bebê, um laudo médico falando da internação. É um ganho para toda a sociedade. Que fofura, né? Olha, é sempre um desafio usar as ciclovias no DF, né? Não é a primeira vez que a gente mostra problemas aqui. E agora a falta de manutenção é uma delas. Chama atenção, viu? Um trecho da faixa parece até pista de bicicrose. Veja na reportagem. Racha dura, desnível e muita sujeira. Falta manutenção nesta ciclovia aqui no Lúcio Costa, no Guará. Para a Maria, que sempre passa por aqui de bike com os filhos, é um descaso. Na verdade, muitos buracos, né? As ciclovias ali para o Guará também, os finalzinhos ali, tem muito buraco, tudo quebrado. O Alessandro anda de bike há dois anos e conta que o estado das ciclovias também é feio em outros pontos do DF. Foi ele quem mandou para a gente esse vídeo aí. Olha essa situação. Sem conceber. Não dá nem para acreditar. Mas é isso, uma obra que não tem um ano. Levou um susto na primeira vez que passou por esta faixa. Eu vinha numa boa velocidade e de repente eu sentia a bicicleta voar. Mas o que deu de errado por aqui? Este engenheiro explica que as faixas são feitas de concreto, sujeitas à mudança de temperatura, condição do solo e outros fatores. Mas que por isso mesmo há critérios para execução da obra. Existe a junta de dilatação, que é feita ali entre as peças. Muitas vezes não feita ou mal executada, acontece esse tipo de patologia encontrado no vídeo. Às vezes as duas peças estão expandindo e por isso, quando não tem uma junta de dilatação, acabam que elas se encontram e elas sobem. O DF tem uma das maiores malhas cicloviárias do país. São quase 637 mil quilômetros de extensão. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade, há ciclovias em 28 regiões administrativas. Mas para quem usa essas faixas, em boa parte delas falta manutenção, o que deixa o ciclista muitas vezes sem opção. Pedalar pela rua junto com os carros é perigoso, mas pela ciclovia danificada também. O dano físico do ciclista é a coisa mais importante a preservar, mas existe também o dano material com a bicicleta, que envolve custos e tempo. Imagine se essa bicicleta é o único meio de locomoção que a pessoa pode ter, ou se ela usa a bicicleta como trabalho, que está sendo muito comum hoje em dia, com entregas. Bom, a Nova Cap informou que não é responsável pela manutenção das ciclovias. O Buriti e a administração do Guará não nos responderam. Então, enquanto isso, o ciclista que se cuide, viu? Lembra o caso da menina de 14 anos que foi atropelada no Riacho Fundo e o motorista fugiu sem prestar socorro, bêbado? Ele teve prisão preventiva decretada e ela recebeu a visita dos policiais que ajudaram logo depois do acidente. A visita foi inusitada. Os policiais que atuaram na ocorrência hoje vieram ver como a menina está. As marcas do atropelamento estão espalhadas pelos braços, pernas e até na cabeça da adolescente de 14 anos. A gente ficou bastante preocupado diante da situação que nós abordamos aqui em flagrante do atropelamento. E desde então a gente tentou estabelecer e conseguimos estabelecer esse contato com a família e acompanhar todo o progresso. Porque uma ocorrência que envolve crianças mexe muito com a gente, né? A menina tem medo de mostrar o rosto, mas ficou aliviada ao saber que na audiência de custódia, a prisão de Manuel Bezerra da Silva, de 48 anos, foi convertida em preventiva. Ela acreditava que ele nem seria preso. Afastada da escola, para se recuperar dos machucados desde a última quarta-feira, ela ainda não sabe como vai ser passar de novo pelo mesmo local. Vai ser um pouco difícil nas primeiras semanas, mas depois vai dar tudo certo. O atropelamento foi pouco depois da uma da tarde. A menina tinha acabado de sair de casa, que fica uma quadra ali para cima, e estava caminhando pela rua para ir para a escola, que fica bem ali embaixo. Só que nesse ponto aqui, o motorista acabou batendo em outro veículo, e na sequência acertou a adolescente que estava nesse ponto aqui. Ela foi arremessada para o meio do cruzamento, e ele fugiu sem prestar socorro. Poucos metros depois, ele foi rendido por populares. Embreaguez 100%. Ele tinha todos os sinais, tanto que no alto de constatação, nós colocamos que ele estava com a fala já interrompida, o equilíbrio, não conseguia ficar em pé. Ele não sabia onde ele estava, ele nem mesmo sabia a situação do veículo, que já estava com todos os sinais. Para a família, depois de tudo o que passaram, eles vivem um verdadeiro milagre. É um milagre mesmo, porque a gente não imagina que ela vai estar tão bem assim. A gente pensou que ia ser algo muito mais grave, né? Então ela está muito bem. Que bom, né? Graças a Deus. E olha essa história agora. Um homem tentou roubar uma grávida, hoje à tarde, na Feira Popular de Ceilândia. Chegou a apontar a arma na barriga dela. Sem sucesso, ele acabou roubando um senhor. Pessoas que passavam ali pelo local se assustaram, mas tentaram deter o criminoso. Olha só que perigo, hein? O bandido chegou a dar tiros para o alto e entrou no carro. Nessa hora aí o pessoal se assustou bastante, né? A polícia foi acionada e o homem tentou fugir em uma perseguição, mas durante a fuga ele acabou batendo em três veículos até parar o carro e ser preso pela polícia militar. O caso está agora com a 15ª Delegacia de Polícia. E a polícia investiga a morte de um bebê no Itapuã. Ele teria sido sufocado pelo corpo da própria mãe, gente, que dormiu enquanto amamentava a criança. A mãe contou para a polícia que, enquanto amamentava o filho de quase dois meses, acabou adormecendo. Ela acordou e percebeu que o menino estava imprensado contra a cama, roxo e sem sinal de vida. A mulher tentou reanimar a criança com a ajuda do marido, mas não conseguiu. Quando os bombeiros chegaram ao local, o bebê já estava morto. Agora, a polícia civil investiga o caso porque existe a suspeita de que a mãe é usuária de drogas e o marido alcoólatra. E os dois teriam ingerido muita bebida alcoólica antes do acidente. O delegado que investiga o caso disse que está esperando o laudo da perícia na casa e no corpo do bebê. O prazo mínimo é de 10 dias. Ele já ouviu os pais, mas ainda precisa dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, vizinhos e familiares dos pais da criança. Olha, vou te contar, está um calorão, né? Hoje a temperatura ficou ali em torno dos 30 graus, mas a chuva já chegou em algumas regiões no DF, no entorno. Aliás, estava chovendo agora há pouco aqui na Asa Sul. O IMET também registrou mais cedo essa chuva aí na estação que fica em Braslândia. Aliás, nossa equipe que flagrou esse chuvisco aí que já é em Valparaíso. A umidade relativa do ar aumentou para 50% com isso. Quer saber como fica o fim de semana? O céu continua com muitas nuvens pela manhã, pode cair uma aguinha em áreas isoladas, mas chuva mesmo só no período da tarde. Vamos para o intervalo e aí a gente vai voltar com o Charlie Browning em orquestra. É isso mesmo, daqui a pouquinho você vai ouvir. É rapidinho, me espera. Olha no ano em que a banda Charlie Brown Jr. completaria 30 anos, os sucessos deles vão ser tocados de um jeito diferente, por uma orquestra. André, né? Ele está lá no centro de convenções. Boa noite para você, André. Está bonito por aí, hein? Tudo pronto? Oi, Viviane. Boa noite para você, boa noite a todos. Está muito bonito aqui, já está tudo pronto então para logo mais a abertura das portas do Auditório Planalto, aqui no Centro de Eventos Ulisses Guimarães, no Eixo Monumental. Trata-se da banda Nova Orquestra, que vai acabar então fazendo um tributo à banda Charlie Brown Jr., que completaria em 2022 30 anos de existência. Isso quer dizer que todas as canções que serão executadas por essa orquestra são justamente da banda que fez sucesso, principalmente nos anos 2010. A gente já está aqui com a trilha sonora então, e nós vamos mostrar um pouquinho para vocês o que o visitante que estiver aqui vai poder conferir. Vamos lá! A gente já está aqui com a trilha sonora, Eu acho sempre um espetáculo, orquestra, né? Tocando assim. Olha, e agora uma capivara que está literalmente com a corda no pescoço continua fugindo, viu? Ela é bem arisca e a captura dela não está nada fácil. Olha só como é que ela está. Ela na beira do lago, entre outras coleguinhas, O resgate dela é importante para retirar essa corda. Afinal, desse jeito aí, ela corre um risco enorme de ficar presa em algum lugar, até morrer sufocada, né? Ela foi vista recentemente ao lado de um deck, perto da Ponte das Garças. Um policial militar do Batalhão Ambiental até tentou pegar o bichinho ali, né? Na verdade, ele já está um bichão, com uma rede. Mas, de novo, ela foi mais rápida, mergulhou no lago Paranoá e não deu tempo. Se por acaso você vira aí uma capivara, essa daí, com essa corda no pescoço, é só ligar para a PM no telefone 190 que eles vão lá tentar fazer esse resgate. Vamos para o intervalo, gente. É rapidinho. E eu volto com o Jota Quest. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? Rapidinho. Olha, se você mora em Santa Maria, está com a sua conta de luz atrasada ou com problemas na rede de energia, pode aproveitar o serviço de mutirão da Neonergia nesse próximo sábado, amanhã, para resolver seu problema. A distribuidora vai montar uma unidade móvel para atender a comunidade do setor habitacional Porto Rico. O morador pode pedir, por exemplo, parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos e muito mais. Enquanto os pais resolvem essas questões, as crianças podem aproveitar. Vai ter cama elástica, algodão doce e até pipoca. O mutirão vai funcionar amanhã, das nove da manhã, ao meio-dia, na escola classe 1, em Santa Maria. E amanhã tem Jota Quest no Mané Garrincha. É a turnê para comemorar os 25 anos de carreira. E a banda mineira já desembarcou aqui em Brasília hoje e conversou com a Gabriela Tunis. Gabi, expectativa alta para esse show. Conta para a gente. Boa noite, Vivi. Expectativa está alta demais. Afinal, 25 anos de banda não é para qualquer uma, né? O show é amanhã, mas os integrantes já estão aqui conferindo tudo para tudo ficar perfeito. Estou aqui com o Rogério Flauzino, que é o vocalista da banda. E ele vai falar um pouquinho, como está essa expectativa para amanhã? Gente, barato falar com vocês aí do SBT. Estamos aqui no Nilson Nelson, esse ginásio clássico da cidade de Brasília. E aqui batendo esse papo contigo para ver se está tudo certinho. Porque amanhã tem festa de aniversário do Jota Quest. De 25 anos de caminhada e também 25 anos de amor por Brasília, né? Por isso que a gente está aqui. E a gente está super empolgado com a ideia de amanhã fazer esse festão. Pois é, como que é essa expectativa com a capital? Vocês já tocaram aqui várias vezes. É a paixão. Fala aí, a cidade favorita. Fala aí, Paulinho. A Brasília para a gente é super, super importante. Desde a primeira vez que a gente veio aqui do Jota. Um dos integrantes, o PJ, morou aqui muitos anos. O Márcio morou aqui muitos anos. SQS 406 Bloco H. Como é que é? Fala de novo. SQS 406 Bloco H. Vocês já vão lá colocar foto e tudo? A pessoa que mora pode vir que eu dou a cortesia. Aí, ó. E esse lugar aqui, e o Nilson Nelson nos proporcionou dentro desses 25 anos de banda, talvez um dos momentos mais enlouquecedores para a gente. Isso aqui lotado, assim, tinha gente encostada ali em cima. Uma loucura, assim. Então é muito significativo para a gente mesmo. Tamo aí, Brasil. E qual aquela música que nunca pode faltar? Fala aí, Márcio. Qual você acha? A galera gosta muito de Dias Melhores. Tem uma hora que dá uma emoção do seu lado. Não, mas tem muitas. Tem muitas. Depende da geração. A gente já atravessou algumas gerações. E o legal de Brasília é que aqui tem uma cena muito importante para as nossas referências, que é o rock brasileiro. Então, a base da nossa formação musical, ela tem muita influência aqui. Então é muito especial tocar aqui por isso também. A gente está aqui sem instrumento nem nada, mas vocês vão tocar agora para a gente cantar um pouquinho. Você quer que eu passe uma palhinha? É. A galera vai ter que vir aqui para curtir. Mas eu vou dar uma palhinha. Sem instrumento. Não sei se você lutou. Vamos lá. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Vocês aí, só hoje. Valeu aí, esse bequeiro. Obrigada, Vivi. Obrigada a todo mundo. E amanhã ainda dá tempo de comprar os ingressos, viu? Olha, eu confesso, gente, que até eu cantei quando ele perguntou, viu? Só hoje. Muito legal. O pessoal que é daqui também, né? De Brasília. Eles fizeram parte da minha adolescência, viu, gente? Então, olha, boa noite para vocês. A gente encerra com um pouquinho mais de Jota Quest. Obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana. E a gente se vê de novo na segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Que me faça sentir alegria Está vivo Bem vivo Hoje é preciso tomar café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou causa toda tua insonha Eu faço tudo errado sempre Sempre, 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 hoje Preciso de você Com qualquer pó Com qualquer banho Com qualquer...